o o Eu não sei se você pode falar mais dentro de mim. O comentamento de mais, como é que é o irmão de dentro? Vou fazer conta como nós não fiz a nova maneira. Ok, lindo, bacalha, alegria E como fica meu? Triste? Um espaço garante Com o nome de Amir Olha só, gente, sem conselho Ok, música, também, canta-gosta E me dedicaram aqui, gente, que está de presente E como fica meu? Núbre-lo, Núbre-lo Duimantui Pra bom Finna Camão Vala, vainehmer Vala tease A gente vai fazer, não é quase esto. A gente vai fazer uma boa coisa. A gente vai fazer uma coisa. Se você não tem uma coisa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai fazer uma coisa, não é esse vídeo não. Ae, ae, ae. 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 Ae, ae. Música Música